Vamos pegar essa fenda aqui e vamos dar no pé Pra trás dele Onde ele foi? Ele veio pra cá, sentiu pra cá Poxa, as árvores estavam aqui Ah, tem dois caras aqui embaixo Tô vendo Não consegue cair nas costas desses dois caras aqui E matar um já e pegar o outro Poxa Poxa, mano Eu caí atrás dele, velho Ele não sabe nem do que que ele morreu, Juliano Sim, é porque eu fui dar um tiro de 2 mil Nossa, eu tô sem bala Bala de quê? Desse SMG Eu tenho aqui 600 balas aqui, ó Cadê minha poçãozinha aqui? Vamos passar daqui, vamos passar daqui Entra aqui, pega a bala aqui primeiro, carai Vamos subir lá pra cima, o outro tá lá em cima Tem ar rif colorido aí, nem vi Tem ar rif colorido aí, nem vi Nem ali também Não, não tem O cara tá em cima, ó Beleza, não é, eu tô jogando nas costas Estão... Tô procurando com os caras da onde, velho Tem três caras dessa treta, eles estão em sanduichado E a gente tá no meio Deixa quieto, mano Tem nego na direita nossa ali Dando tiro Cadê os caras que tá doantinho ali, velho? Tá aqui na direita aqui Tô manhando granadeira lá pra tudo que tem Aqui embaixo da gente aqui, ó Como assim, meu filho, atravessou o carinha? Vem comigo, vem comigo Tá subindo Como assim, meu filho, atravessou o carinha? Cadê o outro? O outro tá lá atrás, lá, coitadinho dele Tá, é o meu life, ó Um tiro de doze Tenta, duro aí O cara tá rushando aqui Tem não, peço Vamos mudar a linha, Pipo Tá vindo dois caras embaixo lá O cara tá rushando aqui Ei, Juliano, vambora Ei, Juliano, vambora Tem cara na nossa Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Pega essa treta lá embaixo, não Pega essa treta lá embaixo, lá O cara já se ligou em nós, já Derrubei um, derrubei um, vambora O outro tá de trás da construção ali Como assim, mano? Minha bazuca passou por cima do negócio Como assim, mano? Minha bazuca passou por cima do negócio Pega o fuzil azul aí Tinha ligado lá de cima do Dônimo a oitava Lá do lado Uhum Fumadeira tem nega ali Tess tem nega ali na frente Tess, lind prada na arvore Tem mais nego lá atrás vindo lá, como é? Derrubei um, derrubei um aqui, derrubei um aqui, derrubei um aqui Tem nego lá atrás vindo Tem nego lá atrás vindo, olha Tem nego lá atrás vindo, olha Tem nego nas costas nossas aqui Juliano Tocar essa snap pela outra, cadê a outra? O cara tá lá na oitava, olha lá, tá vendo? Eu vi Acho que eu tenho um jump Juliano Tem um jump, tem um jump, vem aqui, vem aqui Vamos ter essa sua vida assim, não tem nada pra sair lá Não, vambora O cara tá aí, tá vendo? Tem um nego atrás Eu matei ele né? Sim, não é a trecha, mas tem falha que tem mais a trecha, não dá a vissada E eu? Estão rushando Juliano? Estão rushando Juliano? Estão rushando Juliano? Não é? eu acho. Tem fogueira aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, tá lá na casa, lá na... Então, você acha ou não? Eles vazaram pra lá, pro outro lado. Vem aqui, vem aqui. Você acerta aquele cara na orelha. Vai, põe, 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 põe. Tem bruxos dentro aqui. Tem poçãozinha, mano, alguma coisa. Tem poçãozinha do lado, olha lá. Do lado aonde? Quem aqui do lado? Dropei aqui, ó. Eu tenho um jump aqui também, hein. Aqui, ó. Cadê o que eu dropei? Nossa, mano, até agora... arregaçando os... Tô com um fast kill, velho. Tô com um safe. Snap, pegada, baseita. Tem base de bazooka, hein? Tá em base de bazooka, tem. Tô com um safe. Não dá pra ver os caras. Quer pôr o dia? Põe aí, põe aí. Não, 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 não. O cara já tá na treta final lá já, Tessa. Obrigado. Tá na treta final lá. Oh, Julián, você rushou aí, caralho. Nossa, boa 10, meu Você é louco, vamos matar os caduques De bazuca Uma só no meio dos 3 Eu vi a treta, mano, eu dei outra daqui